O Fural Manuelino de Gaia celebrou no passado sábado, dia 20 de janeiro, os seus 500 anos. As comemorações decorreram no Arquivo Municipal Sofia de Melobreiner, num evento que contou com a presença de dezenas de pessoas, nomeadamente do Presidente da Câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, e da Vereadora da Cultura. O evento iniciou com a conferência de Francisco Ribeiro da Silva, autor da obra Forais Manuelinos do Porto e do seu termo. O que é um foral? O foral é diferente se falarmos da Idade Média ou se falarmos destes forais novos, do qual este é um exemplar. O foral Manuelino é apenas uma carta de contribuições foraleiras que existiam desde tempos antigos, mas que foi preciso reorganizar porque havia muitos abusos, os senhores levavam mais do que o que deviam. Portanto, a preocupação do rei da Manuel foi reorganizar tudo isso e para isso se chamou Reforma dos Forais. Pois pela apresentação do foral é um objeto de arte, é em pergaminho, tem letras iluminadas, sobretudo as maiúsculas. Os convidados puderam visualizar a exposição do foral Manuelino ao som do grupo de guitarras do Conservatório Regional de Gaia. O que nós somos hoje tem um passado muito bem registrado, foi tudo já muito bem, na altura, pensado, estudado, porque não mudou muito. Chamamos-lhe outros nomes, mas no fundo aquela dinâmica da cidade, de todo o comércio, da gestação dos comércios, da vida do dia a dia, evoluiu realmente para os dias de hoje, mas realmente é interessante como todas as atividades já estão previstas, ainda hoje aqui no Conselho, refletem, ainda são reflexos do que acontece realmente, claro, com o devido paralismo aos dias de hoje. Os 500 anos do foral vão ser assinalados com várias iniciativas, ficando igualmente exposta, no arquivo municipal, a exposição intitulada O Foral de Vila Nova de Gaia, 1518-2018. Memórias de uma terra, histórias de uma gente. O presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia mostrou-se satisfeito com a IFMéride, que considerou-lhe extrema importância para o Conselho. É um momento histórico, é um momento do ponto de vista da nossa identidade e das nossas ideossincrasias também marcante, e é também um momento em que, a partir do passado, tentamos projetar futuro. E ali dentro vi que tem uma exposição. Fala-me um pouco do que nós podemos encontrar quando passamos para aquela sala. Podemos encontrar peças de um valor extraordinário, a começar pelo próprio foral, o documento integral, que é um documento muito bonito, além de muito rico historicamente, é um documento muito bonito. E depois podemos encontrar algumas peças de época, que nos foram cedidas quer pela Quinta de Fojo, quer pela Paróquia de Santa Marinha, e que marcam muito aquele tempo. Além de um fundo marcado pela própria insígnia Dom Manuel I, que otorgou o foral, e portanto eu julgo que é historicamente uma sala muito bem concebida. Esta exposição estará patente até ao dia 20 de julho. E aí E aí Obrigado.